Música Lapit ka kasi Ang layo mo eh Música 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 E aí O que é isso? Amém. 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 Sana kayo nagkita. Malita ko'y mayroon. Imili walang asawa. Nagpulungas karaw. O que é isso? Sa panaginim da luz, para a vida mais sasaya Sa panaginim da luz, para a vida mais sasaya Sa panaginim da luz, para a vida mais sasaya Sa panaginim da luz, para a vida mais sasaya Sa planaginim da luz, para a vida mais sasaya